Se vocês soubessem o poder que isso tem, vocês não iam nem questionar e amanhã vocês estariam fazendo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, pessoal. Eu não tô aqui trazendo coisas aleatórias, coisas bacanas, coisas engraçadas, minhas opiniões. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. O que eu trago pra vocês aqui é técnica científica. E eu vou sair do que é normal. Eu vou sair do que é aquela técnica básica da sedução. Eu falo de algumas coisas também. Porque tem certos momentos que você tem que colocar. Só que é no primeiro, no momento certo. Segundo, você tem que estar com a energia trocada. Terceiro, você tem que estar evoluído. Quarto, você tem que ter conseguido feito, por exemplo, o contato zero e assim por diante. Você tem que ter feito a sua vida funcionar. O que eu falo aqui pra vocês, pessoal, é tudo baseado em ciência. Eu tô falando isso porque, às vezes, alguma coisa que eu falo, a pessoa pode falar assim, ah, não, isso aí não vai. Eu falo, não tem problema nenhum, não. Eu não tô preocupado, não. Só que eu não quero que você se sabote. Então, eu preciso dar aquela reflexão com você. Depois, procure na internet. Chamado Tabela de Hawkins. H-A-K-I-N-S. Ele fez uma medição científica de como que nós vibramos. Qual que é a frequência de nossas emoções? Cara, mais científico não dá. O cara conseguiu medir, cientificamente, qual é a frequência que a gente vibra quando a gente tá envergonhado, com medo, com raiva, feliz, amor, compaixão, espiritualidade maior. É uma frequência. Quando você entende que a emoção é uma frequência, você entende que a lei da atração faz sentido por causa da atração. Quando você faz a visualização, a mentalização, por que isso vai funcionar? Não sei, não vai gravar a linha mágica? Não, vai mudar o seu estado emocional. Vai mudar a qualidade das suas ações. Você vai criar um desapego. Você vai começar a evoluir como pessoa. Você vai investir em você. Ao invés de ficar obcecado. O que você tá fazendo hoje? Me diga, tá funcionando? Sim ou não? Alguma coisa do que você fez hoje, até hoje, tá funcionando? Sim ou não? Se não tá funcionando, cara, entende? Porque alguma coisa tá desconectada. E provavelmente, se você tá atastando, você tá usando a lei da atração invertida. Sabe uma coisa que é interessante, pessoal? Sabe qual é a frequência do amor? Depois vocês olham lá na tabela. A frequência do amor é 500 hertz. E aí fizeram a medição, a Terra como um todo, qual é a frequência da Terra? Adivinha qual é a frequência? 500 hertz. A Terra, o planeta, vibra na mesma frequência do amor. Cara, isso é tão surreal. Tchau.